Quando você tem um bem muito precioso, você não entrega para qualquer pessoa, você cuida daquilo muito bem. Está aumentando o número de famílias que estão retirando os filhos da escola para educá-los em casa. Nós sempre ensinamos para os nossos filhos tudo, nós ensinamos para eles andar, falar, por que temos que passar agora essa bola para outra pessoa. Eu sinceramente não vejo benefício algum na escola em casa. Família não tem que fazer papel de escola. A legislação brasileira não reconhece esse tipo de ensino. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases, é obrigação dos pais matricular os filhos na rede regular de ensino a partir dos 6 anos de idade. O Código Penal brasileiro diz que é crime de abandono intelectual não prover a educação primária dos filhos. Nós fomos condenados por um crime que está no artigo 246 do Código Penal, que é o crime de abandono intelectual. O intelecto foi até um dos motivos pelos quais eles saíram da escola. Eu acho que há uma grande contradição, que é você acreditar que você pode preparar alguém para o mundo e para a vida, justamente apartado do mundo e da vida. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Ensino Domiciliar, ao menos mil famílias já adotam esse tipo de ensino. Há três anos eram apenas 200. Só em Timóteo, uma cidadezinha de 80 mil habitantes no interior de Minas, 21 famílias já retiraram os filhos da escola e estão educando em casa. Somos evangélicos, seguimos princípios bíblicos que vão de contra algumas coisas que as escolas têm ensinado. E em casa nós acreditamos que a gente tem a possibilidade de poder filtrar uma ou outra coisa, a própria questão do homossexualismo e outras coisas que a gente não é a favor. Mas eu vejo assim, como está sendo gratificante para nós o andamento da nossa filha, tanto no estudo como de personalidade. Ou seja, ela está adquirindo a personalidade que nós queremos. É um erro os pais pretenderem criar os seus filhos para reproduzirem a sua mentalidade, os seus valores e as suas crenças. Apesar dessa polêmica toda, os pais têm encontrado apoio no Congresso Nacional. A minha mãe também trabalhava comigo naquele tempo com a cartilha da Lili e nós conversávamos muito, dialogávamos muito. Há um projeto de lei e também uma frente parlamentar que acabou de ser lançada. O projeto visa a regulamentação da educação domiciliar no Brasil. Então, é uma forma de cooperação com o governo, do governo com aqueles que já praticam a educação, para que eles não fiquem fora das leis do país. Os pais precisam ser o suficientemente abertos para preparar o seu filho para viver no mundo e deixar este filho ter o seu livre-arbítrio, para que ele possa decidir as suas crenças, os seus valores e tudo mais. Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas.